Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer pano de prato E a cueca da bala amada, foi um preceiro que eu ganhei da namorada E a cueca da bala amada, foi um preceiro que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueva pra fazer fã muito fraco Minha cueva, já bala amada, foi o presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueva pra fazer fã muito fraco Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueva pra fazer fã muito fraco